Michelle, você já faz tratamento aqui na clínica, conta um pouquinho sobre o seu tratamento e também sobre as novidades que você conheceu hoje. Ah, eu adorei as novidades, tô super empolgada pro CRIU, mas eu tô com um pouco de medo, mas a moça disse que não dói, então acho que dá pra tentar. E qual que você já faz, o que você já notou? Olha, eu já notei bastante diferença, já perdi alguns centímetros na região abdominal e eu gosto bastante, as meninas são muito atenciosas e eu tô muito contente com o meu tratamento. Os aparelhos, essas novas tecnologias, fisioforma sempre sai à frente, né? Sempre, isso por isso que é importante, né? Então a gente sempre tem que estar aqui prestigiando.